O que a gente vai fazer? Hoje a gente vai tentar ver o TED Tentar ver o TED Porque a gente conseguiu Se não for pro ar ninguém vai ouvir Então tudo bem Então gente, agora são 8 e pouco da manhã E a gente tá se arrumando pra tentar ver o TED Você já conhece esse quarto? Porque eu já tava aqui no vlog da Maria Então é isso Gente, estamos aqui no YouTube E eu não vou gravar muito aqui Porque sim, né? E é isso Eu não sei qual o carro Você não é internacional ou não? Quer dizer, eu nem sei se é internacional ou não Olha aí, eu quero entrar Bom, provavelmente vai estar lotado E a gente não vai conseguir nem chegar perto Mas tudo bem A gente tenta, né? Nunca é tarde Gente, eu nunca vi aqui Eu tô muito feliz Vocês não tem noção? Eu tô muito feliz Malu Olha isso Olha que legal Mano, o povo saiu correndo Que eu pensei que você vai tirar Se der, não foi Se não der, não foi Deixa muito cheio Quer dizer, tá cheio Mas não tá um tanto cheio Que eu pensei que tava Entendeu? Tá tipo, médio cheio Gente, a gente não sabe se ele chegou ou não Só sei que nós somos um pouco E tem um cara com uma câmera ali E tem um monte de gente gritando Olha o tanto de gente A gente tá aqui nessa fobia Que hoje a rua tá fechada Não tem quase ninguém E é isso Quinta corrida desse povo Que eu não sei se é ele ou não Olha a segurança Certo, gente Não, não, não Não, não Não, não Não, não 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 Ah, tá focando na cara Nem no segurança Não Você vai ser fechada Não 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 Gente, ele tá nesse meio Mas eu não sei aonde Tô tentando desfocar Mas não consigo Parou ele no meio Ah, tem o segurança Resentando de posse Estamos indo embora Sem sucesso Sem ver Ted Sem ver nada Porque Porque todo mundo Tava se jogando É, já é meio dia e dez E a gente não conseguiu ver ele Então A gente tá indo embora, né Ted Se você ver esse vídeo Estamos chateadas com você Beijos Tchau